de estar diante da igreja de Jesus, acho que a coisa mais honrosa para um ser humano é estar diante da igreja, a noiva de Cristo, tem gente que pensa que é honra, para a igreja ele está, é um Zé Minhoca que tem por aí fora, o cara pensa, olha atenção, vocês vão me receber, por favor cheguei, glórias a mim, louvado seja o meu nome, eu estou aqui, está por fora, está diante da igreja que é honra, gente ruim, pecadora, cheia de defeitos, como eu, diante da noiva do cordeiro, é muita coisa, a gratidão pelo pastor da igreja, o homem de Deus, a sessão aqui do púlpito, meu amigo Subirá, que me honra com esse convite, preletores que estão aqui, homens de Deus, amigos, eu quero ser apenas um canal da vontade de Deus, eu digo, sempre, eu não sou pregador de coisas novas e profundas, não, 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 eu sou um pregador de feijão com arroz, para alguma coisa que vai servir para a sua vida depois do culto, é, eu tento focar isso, algo que possa servir para você para depois do culto, porque aqui, aqui, meu irmão, aqui, sei lá, esse lugar aqui é um espetáculo, a glória de Deus, irmão, agora, daquela porta para fora, meu irmão, é capeta, é gente ruim, é inimigo, tesoura voadora, pescotapa, é, é lá fora que o bicho pega, aqui, você edifica a fé, daquela porta para fora, você manifesta a fé, aqui não manifesta a fé não, é lá fora, então, eu quero trazer uma palavra para você, que acredito que pode te ajudar, nessa área que eu vou falar, é, o tema da minha palavra é, vencendo as calamidades, calamidades, são situações dificílimas, eu quero ler um texto, e vou dizer, quando é que Deus me deu essa mensagem, para você entender um pouquinho, Salmo 57, Salmo 57, versículo 1, eu estou com a garganta meia, ruim, mas, vamos embora, vai dar certo, depois que aquece, né, aí, Salmo 57, versículo 1, me aqui é um pouco dessa água, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades, esse Salmo foi escrito por Davi, quando ele estava sendo perseguido, implacavelmente por Saúl, por quase 10 anos, o Salmo 57, retrata, depois você pode ler, 1 Samuel capítulo 24, capítulo 23, capítulo 24, quando é que Deus me deu essa mensagem? Eu, sou pai de três filhos, e sempre, porque recebi essa herança, meu pai e minha mãe são educadores, tanto seculares, como educadores cristãos, meu pai, minha mãe, com o missionário, Lawrence Olson, fundou em 1962, um instituto bíblico pentecostal, por causa disso, quase que meu pai foi excluído da Assembleia de Deus, então, meu pai, falecido, foi pioneiro, no ensino teológico pentecostal no Brasil, então eu fui criado num lar, de educação secular, meu pai, e minha mãe, com alta formação na área educacional, e também educadores cristãos, então, eu fui criado com escola dominical, fui criado com culto doméstico, e eu passei isso para meus filhos, na minha casa, sempre tinha culto doméstico, a minha esposa, professora, naquela época, da classe, de adolescentes, das meninas, Elisete, muito esmerada, prendada, as nossas filhas, e a gente fazia isso, Elisete, botava versículo no armário, e tal, e conversando com elas, e o tempo todo, quando minha filha, tinha 16 anos, a filha menor, ela começou a namorar um rapaz, da igreja, de 19 anos, eu comecei a ficar preocupado, e eu falei, minha filha, muito cuidado, a Elisete, também, a gente pai, né, tem um senso, um sensor, e a gente que é crente, o Espírito Santo, eu falei, muito cuidado, olho vivo, olho vivo, vão ficar esperto, bem, eu vou resumir a história, minha filha, com 16 anos, a nossa caçula, foi engravidada, pelo namorado, quando nós, recebemos a notícia, a minha esposa, eu, é, a Elisete, deu um grito, aquele grito, profundo, da alma, que eu nunca tinha ouvido, poucos dias depois, ela teve um surto psicótico, a Elisete, minha mulher, é de uma alta formação, é psicóloga, com vários cursos, e a notícia, foi tão violenta, para ela suportar, que ela teve um surto psicótico, foi, uma, calamidade, que bateu na nossa casa, a Elisete, surtou, e a Thais, a grávida, nesse momento, Deus, me deu, essa mensagem, então, eu não estou pregando, para você, algo, que é simplesmente, uma mensagem, que Deus me revelou, que me deu, e que eu não tenho experiência, e aí, Deus me mostrou, como Davi, numa situação calamitosa, de perseguição incrível, algumas atitudes, que ele tem, e que talvez algumas, não estou dizendo todas, talvez, algumas dessas atitudes, não estou dizendo, que você está enfrentando, mas, como Jesus falou, que no mundo, tereis aflições, adversidades, e lutas, quem sabe, ou se alguém aqui, está enfrentando, ou vai enfrentar, talvez, um tópico, do que eu vou falar, pode ser uma saída, para essa, situação, calamitosa, que você esteja, enfrentando, ou, que você, vá, enfrentar, então, eu queria dizer, algumas coisas, como é que Davi, vai lidar, com essa situação, de calamidade, ele, fiel ao rei, honesto, íntegro, enfrenta, uma perseguição, implacável, a caça dele, para matá-lo, e ele, vai fugir, por desertos, por montanhas, por cavernas, por terras, estranhas, para tentar, escapar, desse momento, de calamidade, então, algumas coisas, que eu, que Deus, falou comigo, ao ver, isso aqui, a primeira, quando você, está enfrentando, situações, dificílimas, você, é capaz, de fazer, coisas, que se você, não tivesse, enfrentando, essas situações, você, não faria, no capítulo, 21, versículo 6, Davi, come do pão, da proposição, que era, proibido, o pão sagrado, que era, trocado, substituído, ele, estava, com tanta fome, ele, vai mentir, para o sacerdote, eu, não vou, entrar na história, nessa história, mas, cada um, paga o preço, mas, eu, verifico, que o sacerdote, dá o pão, que ele, não podia comer, porque não era, aquele pão, era trocado, era um pão, sagrado, mas, eu, aprendo, que, quando a vida, do ser humano, está em jogo, a vida, vale mais, do que regras, então, em situações, de calamidade, difícil, eu, queria dizer, uma coisa, para você, você, é capaz, de fazer, coisas, que você, nunca, fez, eu, nunca, pedi nada, a ninguém, deixa, uma gargalhada, para você, deixa, o pau, quebrar, no teu lombo, que você, vai aprender, a pedir, eu, nunca, me humilhei, deixa, o pau, quebrar, no teu lombo, que tu, vai aprender, a ficar, quietinho, humildezinho, então, Deus, permite, certas, situações, calamitosas, para nos ensinar, e nos adestrar, em alguma área, então, nunca, diga, que eu, não vou fazer, eu, não vou falar, eu, não vou me rebaixar, boca fechada, porque você, não sabe, o dia de amanhã, segundo lugar, quando você, enfrenta, situações, calamitosas, você, sabe, o que você, vai encontrar, o Davi, que enfrenta, Golias, o garoto, de 15 a 17 anos, que enfrenta, um campeão, que o exército, estava tremendo, atrás de monte, você, vai ver, Davi, fugindo, ó, perna, para quem te quer, não cai fora não, para ver se não morre, quer, acompanha comigo, que eu vou te mostrar, capítulo 19, primeiro Samuel, você está com a Bíblia aberta? vamos lá, primeiro Samuel, 19, 10, um pouquinho antes, procurava a Saúl, encravar Davi na parede, porém, ele se desviou diante de Saúl, o qual feriu com a lança na parede, então, fugiu Davi, um homem, fugiu, você está vendo aí, capítulo 20, versículo 1, então, fugiu Davi de Nairote, vamos acompanhando, capítulo 23, versículo 13, olha lá, então, se levantou Davi com seus homens, uns 600, e saíram de Keila, e foram aonde puderam, fugiram, capítulo 27, versículo 1, disse, porém, Davi no seu coração, ora, ainda algum dia, perecerei pela mão de Saúl, não há coisa melhor para mim, do que escapar apressadamente, fugiu, não, eu encaro, pode vir, Jeová está comigo, aleluia, vai, vai, vai lá, para tu ver o que vai te acontecer, meu irmão, Paulo, em Atos, capítulo 14, versículo 6, que armaram, para matar Paulo, ele foge, de Icônio, para a listra, ó, cai fora, Paulo, estou falando de Paulo, não um Bedeu como eu não, estou falando de Paulo, não, eu encaro, encaro a nada, Jesus, meu filho, João 11, 54, quando queriam matar Jesus, e não estava na hora, Jesus, perna para quem te quer, você é melhor do que Jesus, é? Olha, Eclesiastes 9, 4, diz, que é melhor, um cão vivo, do que um leão morto, rapaz, na hora que você enfrenta, certas situações difíceis, cai fora, porque se você ficar, você morre, se você encarar, você é derrotado, só vitória, onde é que está isso na Bíblia? Ah meu Jesus, abençoa teu povo, vai, 3, fica com a Bíblia, vamos folhear aqui nesses capítulos, capítulo 21, versículo 12, E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e teu meu, muito diante de Aques, rei de Gade, teve medo, Davi teve medo, o medo, é o mecanismo de defesa, do psiquismo humano, que te protege, porque tu não atravessa, uma autopista, quando o sinal está vermelho? Por quê? É o mecanismo de defesa, do psiquismo humano, o medo, se atravessar, pode morrer, o indivíduo que não tem medo, tem algum problema mental, sério, eu não tenho medo de nada, pode chamar o psiquiatra, porque eu não tenho medo de nada, rapaz, você está maluco? Aqui ó, com medo, chegou diante do rei inimigo, teve medo de morrer, agora, só que esse cabra, que tinha medo, ele tinha uma outra coisa, que muita gente não entende, coragem, eu vou definir o que é coragem, coragem, é domínio do medo, resistência ao medo, mas não ausência de medo, a diferença, do corajoso, para o medroso, é que o medroso, é controlado pelo medo, e o corajoso, controla o medo, estou com medo, mas me ajuda, estou tremendo na base, mas vamos embora, Davi teve medo, dá medo sim, ou tu acha, que quando eu recebi, uma notícia, ou tu acha, que quando eu vi, minha esposa, ter um surto psicótico, eu tive o que? aleluia, maravilha, Jeová, oh que benção, é meu Deus, tu não viu nada, teve medo, medo, não estranhe, vamos parar, com essa espiritualidade, falsa, meu irmão, quando você enfrenta, certas situações, de calamidade, você se passa, por algo, que você nem é, quer ver Davi? ah meu filho, Davi, 21, 13, lê comigo, meu filho, está na Bíblia, viu? está na B-I-B-L-A, oh, primeiro Samuel, 21, 13, vamos ler o 12, de novo? e Davi considerou, essas palavras, no seu ânimo, e temeu muito, diante de Aques, rei de Gat, pelo que se contrafez, diante dos olhos deles, fez-se como doido, entre as suas mãos, engravatava, nas portas, do portal, e deixava correr saliva, pela barba, eita, cara danado, aqui ó, Davi, Davi, o herói, está aqui ó, Davi, o cara que enfrenta, um campeão invencível, e mata, está aqui ó, sabe o que é que o rei, continua lendo o texto, tira esse maluco, da minha presença, é meu filho, é, você se passa, meu irmão, que que adianta, tanta empáfia, não, porque eu, aleluia, glórias a Deus, eu tenho intimidade com Jeová, entendeu, aleluia, é nada rapaz, nada, vem por baixo, se finge de tolo, se finge de bobo, finge que não está entendendo, o que estão falando, abre aqui ó, Davi, aqui ó, aqui ó, se passou por doido, você já botou saliva pela barba, ou pela boca, já cuspiu, não, então tu está melhor ainda irmão, está aqui ó, estou mostrando a Bíblia rapaz, eu não estou inventando não, está aqui na Bíblia, está aqui ó, é a palavra de Deus, agora olha isso aqui, que é interessante, capítulo 22, versículo 1 e 2, então Davi se retirou dali, e se escapou para a caverna de Adulão, ouviram nos seus irmãos, e toda a casa do seu pai, e desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele, todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe dele, e era como ele, uns quatrocentos homens, quando você está em situações de calamidade, você habita em lugares que você nem acredita que é habitar, e você vai para o meio de gente, que você nem imaginava que um dia era capaz de conviver, olha onde ele está, na caverna de Adulão, só com o miserável, desgostoso, derrotado, eu vou dizer uma palavra, quando eu vim do hotel para cá, o Espírito Santo falou, meu coração, você está morando em um quarto, na casa do teu irmão, não é? você está sendo humilhado, não é? teve que sair da sua casa, pastor, estou na casa do meu pai, aquilo é um inferno, estou casado com mulher e com criança, perdi tudo, é um inferno, sabe meu irmão, Deus nos leva muitas vezes, a lugares que a gente não quer, no meio de gente, insuportável, para você poder dar rumo a essa gente, sabe, Deus, Ele não perde nada, Ele aproveita tudo, meu irmão, não reclame não, Deus está te levando a esse lugar, porque você é capaz de dar rumo, a essa gente, no meio da calamidade, olha Davi, olha Davi, meu filho, olha como ele aprende, a esperar em Deus, no meio da calamidade, capítulo 22, versículo 3, e foi-se dali a mispa dos moabitas, e disse ao rei dos moabitas, deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim, rapaz, eu acho esse texto lindo, Davi não sabia, o que ia acontecer, porque Deus não tinha revelado a ele, pega seus pais, entrega ao rei dos moabitas, pelo menos aqui, vai estar seguro, até que eu saiba, o que Deus há de fazer de mim, porque eu dependo dele, em situações de calamidade, quem te disse, que Deus revelar tudo? quem te falou que o Espírito Santo, vai falar tudo, na hora da calamidade? na minha calamidade, eu falava, Deus, e aí? não tinha resposta, minha esposa é fiel, minha esposa cuida de adolescentes na igreja, olha o diabo aí rindo da minha cara, eu sou um pregador, eu combato com veemência o pecado, eu bato com força, olha aí Deus, e agora? e Deus não dizia nada para mim, afinal de contas, quem é o Senhor? você ou Deus? o que Davi mostra, é uma confiança em Deus, até que eu saiba, o que Deus há de fazer de mim, vai haver alguma resposta, alguma direção, alguma revelação, é o que Deus manda dizer para você, que está enfrentando essa calamidade, vai chegar a hora da direção de Deus, da revelação de Deus, do sinal de Deus, da porta de Deus, o que eu acho incrível em Davi, sétimo lugar, a sua, sabe, ele não abre, um milímetro, da sua dependência de Deus, não vou ler, no capítulo 23, Davi pergunta a Deus, se ele deve, lutar com os filisteus em Keila, os homens que estavam com ele, diziam assim, amigo aqui em Judá, já não é fácil, imagina lá, aí Deus dá um sinal para ele, vai lá, ele pede a repetição do sinal, Deus diz, pode ir lá, que eu vou entregar os filisteus nas tuas mãos, então ele vai, e derrota, fragorosamente os filisteus, agora irmão, olha o que nós fazemos, como nós tivemos uma vitória no lugar, nós usamos lógica, e Deus não trabalha com lógica, bem, se Deus me deu uma vitória aqui, contra esses inimigos, esse povo é grato a mim, então por lógica, eu vou ficar aqui, só que Davi, não trabalha com lógica, ele trabalha com direção de Deus, porque se ele trabalhasse com lógica, ele estava morto, muito antes, do final da sua história, ele vai perguntar a Deus, devo ficar aqui, os habitantes de Keila, vão me entregar, Deus diz assim, vão, pode cair fora, se ele usasse lógica, não use lógica, não venha, porque Deus te deu uma revelação aqui, ou te deu uma vitória, que ele vai te dar a segunda, pergunte a ele, dependa dele, não tome atitude sem dependência de Deus, está aqui, está aqui Davi, agora olha que coisa interessante sobre esse cara, capítulo 23, versículo 22, e depois, e diligenciar, ainda mais, saber e notar o lugar que frequenta, isso aqui é Saúl falando de Davi, para os seus homens, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo, esperto, atento, se antecipa a ação do inimigo, não é astúcia no sentido mau, é no sentido de ser um cara antenado, com tudo que está acontecendo, rapaz, o pau está quebrando no teu lombo, está igual um lerdo, é, é uma cobra, é, é venenosa, é, será que ela vai vir mais? olha aqui Davi, no meio da calamidade, no meio da perseguição, o cara está antenado, está esperto, a crise bateu na tua porta, e você está vivendo como se ela não tivesse, olha rapaz, fica esperto, perceba, veja, aqui Davi, no meio da calamidade, não está lá, por onde ele vem, vem para lá, vamos embora, está aí, está aqui, lê o texto, está no deserto de Maom, está no deserto de Zife, significa refino, está lá no deserto de Zife, está no deserto de Zife, quando o céu chega, está no de Maom, já mudou, ágil, atitude, não fica chorando aí, por causa da tua calamidade, não irmão, agora olha que coisa linda, se a gente entendesse isso, entendesse não, cumprisse, Davi, Davi, era submisso, aos princípios, de Deus, não negociava princípios, olha aqui, vamos ler, eu quero que você leia, capítulo 24, acompanha, capítulo 24, do versículo 4 ao 6, então, os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te diz, eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos, levantou-se Davi mansamente, cortou a orla do manto de Saul, sucedeu porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse a seus homens, o Senhor guarde de que eu faça tal coisa a meu Senhor, o ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra Ele, pois é ungido do Senhor, capítulo 26, a história se repete, ó, Saul na mão dele, a calamidade, ou melhor, o fator da calamidade, na mão dele, capítulo 26, versículo 8 e 9, então disse a Bissaia Davi, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo, deixamo-o pois agora encravar com a lança de uma vez na terra, e não o ferirei a segunda vez, e disse Davi a Bissaia, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor, ficou inocente, parece que eu estou vendo, porque o capítulo 24 é coisa de Pentecostal, é isso que eu te digo, ei manto, é isso que o teu inimigo está na tua mão, tem até profecia, vai ler aqui os caras, hoje é o dia que o Senhor entregou o teu inimigo na tua mão, e o cara estava na mão dele mesmo, imagina um cara que está implacavelmente, por quase 10 anos te perseguindo, e que agora está na tua mão, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, isso é Deus, aleluia, obrigado Senhor, me dá a espada, oh, aleluia, Jeová, oh, eu ia chorar, falar a língua estranha, agradecer, como é que é? quem é esse cara? ungido do Senhor, ungido do Senhor, é problema do Senhor, ungido do Senhor, não fui eu que ungi, se está fazendo besteira, se está fazendo porcaria, se é lambão, se é mau caráter, eu não tenho legalidade, para tocar nele, aqui está um engano de muito crente, mas esse pastor é pilantra, é pastor, é pilantra, vamos arrebentar ele, sai de lá, sai fora, você é obrigado a ficar, debaixo de cobertura de bandido? não, tocar nele, meu filho, tocar nele, meu irmão, você tem que entender, como Deus trabalha com princípios, quando Deus reveste, a autoridade, alguém, não é porque ele é superman, ele é ser humano, revestido de uma autoridade, dada por Deus, então é Deus é que tira, não é você, Davi entendeu, que por mais, perverso, mau caráter, doente, endemoniado, injusto, que era Saúl, e que era a fonte, da calamidade, mas contra ele, eu não posso, porque eu vou quebrar um princípio, e todas as vezes, preste atenção, que eu vou te falar, Deus e o diabo trabalham com legalidade, Deus e o diabo, trabalham com legalidade, meu irmão, o mundo espiritual, trabalha com legalidade, quando você quebra, um princípio de Deus, você está dando legalidade, ao diabo, para agir, pode falar língua estranha, pode profetizar, por que que tu acha, que lá em Mateus capítulo 7, Senhor, Senhor, pelo teu nome, expulsamos demônios, pelo teu nome, operamos maravilhas, sabe o que é que é a operação de maravilhas, meu filho, não ter um olho, nascer um olho, desculpa a expressão chula, operação de maravilhas, é um upgrade, nos dons de curar, dons de curar, é restaurar um órgão, restaurar alguma coisa, operação de maravilha, um morto ressuscitar, é uma operação de maravilha, o cara não tem a metade de uma perna, e nasce, tu já imagina hoje, no nosso dia, um cara, que profetiza, que expulsa demônios, e que opera maravilhas, é de Deus, é de Deus, isso é de Deus, aí Jesus vai dar uma palavra, ei, sai fora, apartem-se de mim, vocês praticam a iniquidade, quebrou um princípio, pode operar maravilhas, pode profetizar, você quebrou um princípio, você está à mercê, das leis de Deus, e à mercê, do mundo espiritual, de Satanás, Davi entendeu isso, Davi entendeu, que havia uma questão, de legalidade, de princípio, nesse cara, eu não toco, mas eu vou dizer uma coisa, para vocês, olha o que Davi vai dizer, Davi vai dizer um negócio, no 26, tá, no versículo 10, olha a convicção dele, disse mais Davi, vive o Senhor, que o Senhor, o ferirá, ou o seu dia, chegará, em que morra, ou descerá, para a batalha, e perecerá, eu, estou dentro, da legalidade, de Deus, ele não, ou ele vai morrer, porque chegou o dia dele, ou ele, Deus vai matar, ou se ele vir para a batalha, cara a cara, comigo, ele morre, porque eu estou na legalidade, eu estou no princípio, olha a convicção dele, é isso que você tem que entender, não é porque você está, atravessando uma calamidade, na tua vida, que você vai quebrar princípios, lembra do pão, da proposição que ele comeu, lembra que ele mentiu o sacerdote, vai ver o que custou, a casa dos sacerdotes, foram dizimadas, a brincadeira, quanto custou, quebra, quebra meu filho, agora querido, eu não vou demorar muito, agora escute isso, escute isso, quando bate a calamidade, e quando não tem mais saída, e quando todas as portas se fecham, e quando não tem resposta, vamos ver, lembra que ele está fugindo, há quase 10 anos, capítulo 23, do versículo 26 ao 29, vamos ver, olha que coisa interessante, e Saul ia desta banda do monte, e Davi os seus homens, a outra banda do monte, e sucedeu que Davi, se apressou a escapar de Saul, Saul, porém os seus homens, cercaram a Davi, e os seus homens, para lançar mão deles, então veio o mensageiro a Saul, dizendo, apressa-te, e vem, porque os filisteus, com ímpeto, entraram na terra, pelo que Saul voltou de perseguir a Davi, e foi-se ao encontro dos filisteus, por esta razão, aquele lugar, se chamou, selá, ramalecote, o que acontece, quando não tem mais saída, o que acontece, quando ali, a calamidade, a situação difícil, fechar todas as portas, então recebe aí meu filho, Deus, providencia, uma saída, sabe por que Davi chamou aquela pedra, de selá, ramalecote, pedra, de escape, quando o Saul ia botar a mão em cima dele, que não tinha mais jeito, fugiu, 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 chegou uma hora, foi cercado, é agora, Deus disse, bota lá os filisteus, para entrarem lá na terra, ó, entraram na terra, Davi aos filisteus, Davi aos filisteus, bem, filisteus aqui, acaba meu reino, vão voltar, Davi escapa, eu quero declarar profeticamente, há um selá, ramalecote para você, há um selá, ramalecote para você, pastor, eu estou vivendo uma crise conjugal, que não tem saída, selá, ramalecote, pastor, eu estou na pior crise, quebrou tudo, rebentou tudo, selá, ramalecote, Senhor, eu estou vivendo um momento espiritual, terrível, selá, ramalecote, dá para você dizer, para quem está aí, para dois assim, tem um selá, ramalecote para você, fala, fala aí, tem um selá, ramalecote, Deus te colocou aqui, para ouvir isso, há um escape, haverá a hora do escape, haverá a hora da saída, haverá a hora da porta aberta, você deve estar curioso sobre a minha filha, naquela época, meu filho Silas, estudava na América, e muita gente da igreja pensou, que eu ia mandar minha filha para os Estados Unidos, para esconder a gravidez dela, havia uma aposta na igreja, no bom sentido da palavra, será que o pastor vai mandar abortar? Será que o pastor, vai mandar a filha para a América, para ninguém ver a barriga dela crescer, e depois ela volta? Eu disse, para minha filha, deixei acalmar, interessante, que meu sogro tem 11 filhos, um monte de neto, e da idade do Silas, que é da idade do rapaz, que engravidou a minha filha, deve ter uns 6 meninos, então eu soube assim, por acaso, que eles estavam preparando uma cilada, para o rapaz, para quebrar o cara, todos os membros da igreja, os 6 membros da igreja, tudo crente em Jesus, eu mandei chamar os meninos, e falei, se alguém encostar a mão nele, vai ser excluído daqui, gostaria de informar os senhores, eu não estou precisando de ajuda de pirralho, fica cada um na sua, que isso não é problema de vocês, quando acalmou um pouco a situação, eu mandei chamar o rapaz, você nunca, eu aprendi com o meu sogro, que foi um homem, de uma sabedoria incrível, na hora de uma crise, nunca tome decisão, que você vai agir com emoção, e vai fazer bobagem, já tinham passado 60 dias, eu mandei chamar o rapaz, e, quando ele chegou, que ele entrou na sala, eu falei para ele assim, vou dizer para vocês o que eu falei, porque, não tem motivo de esconder, eu não deixei de ser ser humano, eu disse assim para ele, queria dizer para você, que a tua sorte, é porque eu sou crente, não é porque eu sou pastor, porque se eu não fosse crente, eu mandava te matar, porque um cara maior de idade, que pega uma garota menor, e outra, você não violentou minha filha, se isso aconteceu, é porque ela consentiu também, ela não é criancinha, mas, na lei dos homens, não querem saber, se a garota consentiu, a mesma lei moral, que denigre a mulher, quando ela é engravida, é a mesma lei moral, que pune o homem, quando ele viola uma mulher, aí eu disse para ele, a tua sorte, é que eu sou crente, eu queria dizer isso para você, cara, e como eu sou crente, não é pastor, eu tenho que te perdoar, e eu tenho que te amar, então, número um, eu vim aqui para te perdoar, agora dois, a minha segunda pergunta, que eu vou fazer para você, o teu ato, foi apenas um ato de paixão, garoto novo, ultrapassa limites do namoro, ultrapassa limites do namoro, porque eu não encontro permissão na Bíblia, para a prática sexual, fora do casamento, a minha filha foi excluída da igreja, lá nós não negociamos pecado, não tem negócio de encobrir pecado, ela foi excluída da igreja, e depois teve que ir lá na frente, como é nosso praxe, vem aqui na frente, para se reconciliar, e tem que ir na frente, na igreja para se reconciliar, é uma cultura da igreja, que hoje eu sou pastor, naquela época eu não era, a minha filha foi excluída, não tem negócio, não negociamos pecado, não tem negócio, eu falei, foi um ato, prazeroso e tal, você ama minha filha, ou foi só paixão, eu queria só dizer, seja homem, se você não é até aqui, pelo menos agora seja, falei para ele, seja homem pelo menos agora para mim, aí ele tem uma voz, ele é descendente de russo, o pai dele é russo, obreiro da igreja, aí ele falou, não pastor, eu amo sua filha, ah, você ama, você ama minha filha, bem, então se você ama minha filha, você vai casar com ela, e você vai assumir a criança, sim senhor pastor, eu quero casar com ela, ah ok, fica quietinho aqui, fica quietinho aqui, liga para a minha casa, a Elisete estava com a Thais, eu falei, bota a Thais na linha, falei, Taísa, o que aconteceu, foi só uma paixão, ou você ama esse rapaz, e aí, vocês erraram, e minha filha, a que mais se parece comigo, a menor, ela disse, oh pai, eu não quero nada seu, vou morar na favela com ele, aí eu falei, meu Deus, essa garota se parece com quem Jesus? eu amo sim, vou casar com ele, vou morar até na favela, falei, ok, obrigado, tá bom, pode ligar o telefone, eu falei, amigo, daqui a 30 dias é teu casamento, sim senhor, ele, mal acostumado com o pai, que o pai foi mal acostumado, pelo avô dele, gente que tinha recurso, eu falei, você vai vir trabalhar aqui na minha empresa, eu vou te ensinar a ser homem, porque homem não é só que tem genitália não, isso aí não significa que seja homem, eu falei, eu vou te ensinar a ser homem, você vai trabalhar no depósito, você vai começar no depósito, ok, da editora, chamei o chefe do depósito, falei assim, teu emprego, tá em risco, o que é que foi pastor? eu vou botar, o camarada, que vai ser meu genro, para trabalhar, eu quero, que você massacre, não entendi pastor, então vou te explicar melhor, qual é a hora que o pessoal sai? 17 horas, 5 minutos para a saída, tem as prateleiras, subi escada, naquela época, hoje tem, não tinha carro de guindage, subia com caixa, eu falei, troca, todas as caixas que estão na esquerda, passa para a direita, e da direita para a esquerda, faltando 5 minutos para acabar, você vai fazer isso, pelo menos, 3 vezes por semana, mas pastor, eu vou monitorar, teu emprego, tá em jogo, peguei o cara, rapaz, um dia eu cheguei no depósito, eu pensei que ele tinha mudado de cor, falei, viu que ele virou negro, o cara estava preto, melado, suado, eu falei, glória a Jesus, Deus está operando, aí, nós vamos fazer uma festa, porque eu não quero marcar a tua história, pelo teu erro, nós vamos fazer uma festa de casamento, você vai entrar vestida de noiva, com barriga de 3 meses e meio, não vai esconder, não vai amarrar cinto, amarra, não vai prender respiração, você vai entrar, eu vou dar uma festa, porque eu não quero que amanhã, a sua história, seja marcada, porque você errou, eu disse para ela, minha filha, Deus é especialista, de transformar caos em bênção, e Deus vai transformar isso, nós fizemos um casamento muito lindo, e, eu me lembro, que na festa, muitos irmãos da igreja disseram, pastor, que lição o senhor está dando, o senhor não mandou a sua filha para fora, a sua filha foi excluída da igreja, a sua filha está aqui, e o senhor está dando uma festa, e eu peguei no final do casamento, e disse, Deus é especialista, em transformar caos em bênção, minha filha mandou uma cartinha, depois para mim, eu vou mostrar, como tem, sei lá, a malecote, como Deus transforma a caos em bênção, solta esse vídeozinho pequeno aí, por favor, quero te pedir perdão por tudo, me sinto muito triste, e envergonhada por isso, mas te peço perdão, mais uma vez, não planejei isso, em momento nenhum, vocês sempre me ensinaram o certo, mas eu falei, e vocês não tem culpa de nada, perdoe de coração, eu amo o Alex, deixa eu casar com ele, erramos feio, mas sei que Deus transformará, caos em bênção, amo muito você, Thais, palavra para mim, está aí a Thaisa, a Maria Clara, que foi a menina que nasceu, a mais velha, e depois veio o Miguel, eu estava pregando essa mensagem, essa mensagem eu só preguei duas vezes, preguei ela duas vezes, eu estava pregando essa mensagem, num congresso de pastores, e eu chamei a frente, como vou fazer aqui, talvez o seu caso não tenha nada a ver com isso, mas você está atravessando uma calamidade, talvez no seu ministério, na sua vida familiar, e eu me lembro que eu fiz uma oração, em um pastor, quando acabou o culto, ele chorava copiosamente, chorou, 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 quando ele se controlou, ele falou, pastor, minha filha única, minha filha única, que foi criada com todo o carinho, e todo o dengo, e tudo ensinado, na igreja, o namorado engravidou a minha filha, eu recebi a notícia agora, e eu botei no meu coração, eu vou comprar uma arma, e vou matar esse cara, quando eu saí para comprar a arma, eu vi a propaganda, que o senhor ia estar aqui, em Orlando, pregando, e o Espírito Santo falou, vá lá ouvir antes de comprar a arma, na América, a coisa mais fácil, é comprar uma arma, ele é cidadão americano, e ele entrou na igreja, e eu preguei, ele falou, pastor, o senhor está me livrando, da minha calamidade, porque além do erro da minha filha, eu ia matar o cara, porque eu sei quem eu era, antes de ser pastor, e que não deixava isso passar, e o diabo, botou no meu, você não deixa isso passar, você não deixa isso passar, eu estou falando isso aqui, é uma palavra tão simples, e também por um outro motivo, meu irmão, para você não pensar, que pastor é superman, para você não pensar, que pastor não passa, o que você passa, para você não pensar, que pastor não enfrenta, a diversidade que você enfrenta, para você também saber, que pastor passa por calamidade, para você também saber, que isso faz parte, de um processo de Deus, a matéria mais difícil, da escola da vida, chama-se adversidade, mas é a única, que nos faz crescer, a igreja de pé, por favor, eu queria fazer uma oração, olha, por favor, eu queria que você entendesse aqui, ah, eu estou enfrentando, uma situação difícil, não fica chocado, eu não estou te chamando, para vir aqui na frente, situação difícil, a gente enfrenta sempre, situação dificílima, que é uma calamidade, é uma catástrofe, para a sua vida, não sei qual é a área, eu queria orar por você, eu queria pedir, para você sair do seu lugar, não tenha medo, não tenha vergonha, vem aqui à frente, eu vou orar por você, eu vou orar por você, eu sei que aqui, vai ter muitas mensagens, profundas, pentecostais, já teve uma, extraordinária administração, eu sei que Deus, vai usar, os pastores, em coisas, muito especiais, para a vida de vocês, amanhã, mas eu tenho certeza, que aqui nessa noite, nesse lugar, Deus quer, trazer paz, a corações aflitos, trazer esperança, para quem não tem, trazer convicção, que Deus não saiu do controle, aleluia, talvez a sua situação calamitosa, é com um filho, é com uma filha, é conjugal, é espiritual, é financeira, é perseguição, ei, queria te informar, eu só contei uma, eu só contei uma, hein, só vou lembrar, para você, você imagina, um pastor, ter a polícia federal, na porta da sua casa, com toda a vizinhança, que sabe, que você é pastor, com seus netos, dentro da tua casa, e chega a polícia federal, e vai metendo o pé na porta, e vai entrando, e vai em tudo, eu não estava lá, você sabe, o que é, você ser notícia, em tudo que é jornal, e emissora de televisão, dizendo que, você está sendo investigado, por lavagem de dinheiro, e roubo, por uma oferta, que você recebe, declarada no imposto de renda, documentada, que o cara veio com um pastor, para me dar, e você, seu, a estrela, da bandidagem, por que tem gente, que odeia você, e coloca teu nome, para tentar te sangrar, você não é irmão, irmão, não pense que é só você, que passa, eu podia chamar pastores aqui, dizer, vem que é, conta aqui uma, os pastores que estão aqui, eu podia chamar, conta aqui uma, ou você pensa, oh, coitadinho do Malafaia, só ele, irmão, vamos deixar de bobagem, a grandeza do reino, sabe o que é a gente, chorar aí com os que choram, se alegre com os que se alegram, você não está passando calamidade, graças a Deus, glória a Deus, mas essa gente, é irmão nosso, a minha esposa, levou três anos, três anos, com tratamento, poderosíssimo, mas sabe o que é que eu digo para você, Deus é bom, Deus é bom, eu e a esposa, não saímos enfraquecidos disso, nós não saímos enfraquecidos desse negócio, quanta gente nós pudemos ajudar, quanta gente a Elisete pôde tratar, tem um texto na Bíblia, eu vou encerrar com ele, que é incrível, que é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4, bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar, os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação, que de Deus mesmo somos consolados, Deus vai consolar você, que está aqui na frente, vai ter um escape para você, para você ser instrumento de Deus, para abençoar outras pessoas, estende a sua mão, Senhor, na sombra das tuas asas, eu me abrigo, até que passem todas as minhas calamidades, eu quero dizer que vai brilhar dia, na tua vida, a tua vida não vai ser só noite, e não vai ser só calamidade, Deus está te fortalecendo, te treinando para coisas maiores, vem saída de Deus, vem milagre de Deus, vem resposta de Deus, eu declaro a tua vitória, receba paz, receba conforto, receba alegria, receba restauração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e amém. Aplausos Aplausos